Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamo que vamo, Riach, faz jogo, Vasco e Flamengo, vamo a vitória, Vascão, festa da torcida do Vasco, na Maracanã, ela, 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 silêncio na favela, vamo que vamo Vascão, vamo que vamo galera Vamo que vamo que vai se não faz, vou dar resposta Meus amigos, faltou um pouco menos de 15 minutos. O Guilherme é muito menor que o nosso. Depois que a gente tem mais tempo que a gente. Estão sendo o Vasco, tomando o Maracanã e o Guilherme está com muito mais torcida que os Guilherme. Vamos que vamos! Mais rex pra jogo, mais pra medo e com grande vitória. Não somos as advocadas, mas também deles. Vamos que vamos! 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 O Vasco Flamengo, que é torcendo o Vasco, fazendo uma grande festa, torcendo o Vasco em muito maior, vamos que vamos para o reiheque, o Vasco. Vamos que vamos, Vasco! O Vasco Flamengo, que é torcendo o Vasco. O Vasco Flamengo, que é torcendo o Vasco, vai tomar a nota, vamos ganhar de você, com toda a certeza. Vai da base! O Vasco Flamengo, que é torcendo o Vasco, vai tomar a nota, vamos que vamos, o Vasco. Chegou a hora, amigos, vamos que vamos, a vitória. Agora é entrar dentro de campo E fazer o que a torcida fez A gente está ganhando o que eles nos arquivancados É ganhar dentro de campo E que o Albuquerque faça um grande trabalho E o mais possível é fazer uma grande vitória Diante da Mulamada O jogo vai começar, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Rola a bola no Maracanã Vamos a vitória Vamos que vamos Vamos jogo, vamos a vitória Sua hora está chegando Você falou que ia morrer, ia morrer hoje E a poxa na moça, a poxa na moça Vai perder hoje, vai morrer Vamos que vamos Porra, porra, porra Fale o garado, porra! Fale o arrasto na tela! Fale o arrasto na tela! Defende, porra! Fale a festa! Fasco! 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 Porra! Vambora! Vambora! Fala a festa, porra! Vai morrer! Fiz o gol! Fiz o gol, peraí! Olhe! 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 Quem fez o gol? Quem fez? Quem fez? Quem fez o gol? Golaço! Golaço! Aí, irmão! Falei o gol! Falei o gol! Fala mais! Porra! Vamos que vamos, meu irmão! Que golaço! Merrete! Merrete de goleiro! Um a zero, Assi! Eu acho que a tua força vai ter que morrer hoje, Assi! Vai ter que morrer hoje, meu irmão! Vamos que vamos, um a zero! Vamos que a rede de goleiro! Fasco! Vamos que vamos, porra! Vamos que a rede de goleiro! Como que vamos, Vasco? Uma vitória! Anos comos! 777 fora! O presidente do clube e a associação dominado! Não tem bolando mais dessa porra! Não tem mais Luiz Belo! Não tem barbeiro! Tem a Vasca ainda, porra! É isso! É novos Anos! Vasco! Vamos na porra! Como que vamos? Vamos que vamos! Vasco! O que? O que? Vamos na porra! O que? O que? O que? O que? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos! Estamos massacrando! Caralho! Vamos que vamos! É só chegar! Vamos embora! Vamos embora! Meus amigos, 20 minutos de partida, eu acho, jogando muito bem! 1x0 gol! 1x0 passe, como que é? 1x0! 1x0 de 20 minutos do Vasco, muito bom! 1x0! 1x0! É com o Alba, o Pachete! Dando sua cara já no primeiro jogo! Dando um patamão lambado e dando o jogo de uma vez! 1x0! 1x0 de 20 minutos do Vasco, muito bom! Vamos pegar essa porra! Vamos agora! 1x0! 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 2x0! 1x0! 0x1! 1x0! 1x0! Eu achei pé alto, vocês caras, na cabeça do Mike, eu achei pé alto, eu achei pé alto, eu achei falta, eu achei falta, foi pé alto, foi pé alto, vocês caras. Esse tem barco, pariu, cara. É alto, porra! Tá bom, tá bom. Porra, porra, infelizmente, infelizmente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 2 a 1, cara. Um pouco menos de 10 minutos. 20 minutos. A primeira até 10 minutos para os finales. Os finales 20 minutos muito bons. Mas agora a fase 10 é muito péssimo. O funcionamento com a sua... Um time que tem, né? Um time de qualidade técnica grande. Vindo o jogo. Lamentavelmente. 33 anos kurz, né? O soletro... ± 5, ó 2. 1, ó 2, ó 3, ó 3, ó 3, ó 3, ó 2 Rá-Í-Ticوم, né? A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE A body cut Abaço um pouquinho com esse next galera E vou meter o perro Não tem condição Não tem condição Não tem condição, galera Desculpa mais Não do mais Os time não vão parar, gente Não do mais Verdadeira missão Hum... Tinho horroroso o carro O Nick överle É triste dizer isso E esse time do Vasco é uma merda, porra! Um ataque nos caras. E eles não vão parar, gente. Não vão parar. O pior, meus amigos, a minha preocupação aqui é que no jogo do ano passado, naquela tragédia que a gente saiu no primeiro tempo, eles tiraram o pé no primeiro tempo, e eles foram altamente criticados pela torcida. E nesse jogo, eles não vão tirar o pé, gente. Eles não vão tirar o pé. A parada tá gravíssima, tá feia. Feia. O time do Vasco é muito fraco, é muito limitado. A gente tenta trazer coisas boas pra vocês, mas, gente, o Vasco tem que ter muitos, mas muitos reforços numa outra equipe que não há mínima condição. Eu acho que o frontal da equipe do Flamengo é altamente qualificado. A gente tá com essa forma que não tá jogando aí. O time é muito fraco, muito limitado. E a gente só tem que pensar, gente, nesse campeonato brasileiro, fazer 45 pontos. A meta do Vasco é não se rebaixar. A meta do Vasco é fazer 45 pontos e não cair novamente nessa linha. O que eu acho que é muito, mas muito fraco. Lamentavelmente, como pessoas que deixaram o mercado, que já saíram, deixaram esse mercado de destruição e agora o Vasco tem que se refazer para ano que vem. E tentar, principalmente nesse campeonato, fazer 45 pontos. É isso que a gente vai falar e não tem um problema ativo pra gente. Infelizmente. que tá sendo cunhido no sacoleado esse massacre, por favor. O Flamengo, novamente, tá decretando o Vasco aqui no Maracanã. Ano passado fizeram isso e novamente fazemos isso em cima do Vasco. Então, meus amigos, eu tenho que culpar, né, após gestão, a gente tem que culpar todos aqueles que deixaram esse legado de destruição ao Vasco. Jorge Salgado, Carlos Osório, a Fernanda Estrada, a 777. Esses caras deixaram o legado de destruição ao Vasco. Agora é refazer os táculos. Tentar, né, montar um, reforçar esse time aí na segunda janela de transferência e outra. Também se refazer pra ano que vem. Porque a meta do Vasco é fazer 45 pontos pra não cair. Então o time é muito fraco e muito, muito, muito ilimitado. Precisamos cobrar sim aqueles, aqueles caras que deixaram esse legado de destruição ao Vasco. E a gente tem que cobrar todos esses caras que fizeram isso, lamentavelmente, com o nosso grupo. Deixando o Vasco novamente aí, ó. Tomando mais uma goleada com o nosso rival, o Unicum, o Rolão. Novamente amelhando a gente aqui no Maracanã. É foda. Vai reforçar aqui no Maracanã. Acabala, gente. Não tem como ver mais não. Vamos embora. A gente vai acabar o react aqui, galera. O Rolão! O Rolão! O Rolão! O Rolão! O Rolão! O Rolão! Galera! Tô embora. Lamentavelmente. Aqui Mater! Matos do Tell. Enquanto da Lama. Não tem mais violência, 감사합니다. Temos rows que考 Ils gemelhes, ratos de baixo. Temos lá 9 minutos no segundo tempoatiando embora. Lamentavelmente. A gente tá tomando uma goleada histórica no Flamengo novamente. Nós quase continuamos jogando em cima. Desculpa gente, desculpa É lamentável para o Cristiano É revoltante para o Cristiano Sobrar todos esses vagabundos Na gestão passada, fizeram isso embaixo da bomba A todos esses filhos da puta Que acabaram e destruíram o nosso clube E deixaram-nos ligar a disminção ao Rascador Meus amigos, estamos juntos Nossa luta nessa batalha E amor, e uma sorte desse clube O clube de recado é de Rascador E o Mago Reyes Foi o jogo, foi o jogo, infelizmente Uma tragédia novamente Detentada, não vai acabar E Deus te abençoe, não vai acabar hoje Lá que eu te abençoe Valeu pessoal, um abraço E aí E aí E aí